Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vou atender o pedido de muita gente aqui no canal, ok? A gente vai fazer uma farofa de cebola numa versão sem fritura. Bora para a receita? Cozinheiros, pegue duas cebolas, descasca e vamos fatiá-la, ok? Você pode usar a sua faca ou se você tiver na sua casa, pode usar também um fatiador de legumes. Corte as cebolas nessa espessura e depois solte todas as pétalas. Na sequência, vamos colocar tudo num recipiente. Cozinheiros, essa cebola fica sensacional e eu fiz o teste com ela agora e realmente superou as minhas expectativas. Essa versão sem fritura é show de bola! Vamos temperar as nossas cebolas com páprica picante ou defumada, aí você escolhe, sal e pimenta. Vamos colocar um fio de leite, apenas para umedecer as nossas cebolas. Misture totalmente os ingredientes e lembre-se, cozinheiros, antes da gente colocar a farinha, escorra o excesso de leite, ok? Deixe seu like no nosso canal, galera! E se você já fez a versão anterior, deixe aí nos comentários o que você achou. Agora misture bem até ela ficar nesse ponto, bem empanadinha. Cozinheiros, coloque as nossas cebolas na airfryer, acomode bem e vamos deixar ela fritar por aproximadamente uns 10 minutos. Mas lembre-se, abra a fritadeira de vez em quando para ir misturando até ela chegar num ponto dourado bem uniforme. Ela tem que ficar desse jeito, cozinheiros. Olha como ela fica bem crocante, bem sequinha. Esse é o ponto. Agora, pegue uma frigideira ou uma panela, coloque duas colheres bem cheias de manteiga. Derreta e adicione farinha de mandioca. Pode ser torrada ou branca. Use a sua imaginação, cozinheiros. Veja, ela tem que ficar nesse ponto, tem que ficar bem úmida. Se precisar, pode colocar um pouco mais de manteiga. Agora, tempere com sal e pimenta, para dar um sabor a mais na nossa farofa. Desligue do fogo e vamos adicionar as nossas cebolas. Muitas pessoas pediram essa versão e eu espero que vocês gostem, galera! Deixe nos comentários o que você achou e se você já fez a versão original. Eu vou deixar o link da receita original aqui nos cards, ok? Agora é só servir a nossa farofa com uma carninha grelhada. Também você pode colocar no hambúrguer. Beleza? Cozinheiros, deixe seu like no canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa receita com todo mundo que curte uma boa cebola frita. Fiquem com Deus. Fui! Fui!